É, é pseudociésia. Um jovem casal se vê em uma difícil situação. Pseudociésia é um fenômeno popularmente conhecido como gravidez psicológica. Poxa, você tá grávida? Gravidez psicológica. Isso é coisa que dá em bicho, não é? Em cachorro, gato. Eu não tenho isso, eu tenho certeza. Foi o segundo médico que diagnosticou a mesma coisa. Será que não existe, assim, um remédio que desengravide a pessoa? E agora, eles têm que chegar ao fundo dessa história. Ela não está grávida. Não tem bebê nenhum. Você não tá grávida, você não entendeu? Mas será que a medicina, neste caso, não está errada? A bolsa estourou. Do diretor Eduardo Albuquerque. Com Marcelo Adnet e Liliana Castro. Vem aí, uma comédia que vai fazer você parir de tanto rir. Pseudociésia. Amor, eu não quero ser rude nem nada, mas... Você tem certeza que você não se mijou toda? Acesse movemobs.com.br e vote para ver pseudociésia em cinema perto de você.